Boas pessoal, quem me fala é o SerdaGame. Hoje trago-vos aqui um vídeo de Domination, jogado no Showtime, um dos novos mapas que saiu esta semana no Xbox, no Avuri e penso que será o último DLC do Ghost. Este mapa vem do Core 4, foi reinventado agora para o Ghost e transformado numa arena futurista, uma arena de morte. Ao começar o jogo de Domination e para já foi muita coisa que eu joguei e foi muito bom o jogo que eu e o Brian jogámos neste jogo, foi Domination. Vocês ao começar o jogo podem reparar que as portas que dão ao backstage da arena estão fechadas e é lá que se encontra a bandeira A e C. E sendo assim, suponhamos frente a frente um de cada lado o mapa, o mapa como é muito pequeno e há linhas abertas pelo meio dos contentores, é brutal. Isso proporciona muitos gunfights, muitos lutas corpo a corpo. É um mapa muito, muito mexido e há pouquíssimos sítios onde se possam acampar onde se possam encontrar acampados. As partes onde vocês encontrarão será nos backstage ou seja da bandeira A ou da bandeira C porque no meio é quase impossível conseguirmos acampar e fazermos um bom número de kills que nos permita ter um bom killstreak. Uma coisa que eu tenho reparado dos poucos jogos que tenho feito neste jogo isto é um mapa para granadas para C4s, para lança-granadas é o que o pessoal tem usado aqui. Este jogo nem foi usado muito mas é um mapa onde podem contar com lança-granadas como os C4s, como tudo que possam imaginar. No meio, onde tenho a bandeira B tem um contentor como vocês não podem ver que tem uma contagem a nível de killstreaks. Eu sinceramente ainda não percebi bem a que é que serve essa contagem. aquilo que eu sei é que conforme vamos matando e no jogo ouvimos nos alto-falantes da arena uma espécie de incentivo de apelá-los às nossas kills ou às kills do inimigo o que torna o que torna engraçado o jogo. A nível de killstreaks o Brian usou o Ella Pilot aqui neste mapa e segundo ele me disse é um killstreak podem matar muitos mas é um killstreak muito difícil de controlar muito difícil devido ao tamanho do mapa porque o mapa é muito pequeno e o Ella Pilot já por si já não é fácil de controlar e então em mapas pequeninos como este e mapas muito pequenos ainda mais difícil é. Eu pessoalmente como killstreaks tenho usado o Dog a Sentry e o Chopper para mim penso que são os 3 killstreaks de Assalto que mais efeitos surgem neste mapa. Outro que eu penso que poderá surgir também bastante efeito é o Juggernaut de Assalto porque estivermos a jogar em spawn trap com um minigun a disparar para a frente é brutal. a nivel de camstripe a nivel de camstripe da camstripe que sai neste na Car Package neste mapa vocês irão poderão ver poderão ver mais a frente no video peço desculpa são 6 centros que se posicionam que se posicionam no mapa e cria um efeito um efeito brutal no jogo de resto pessoal espero que gostem do jogo espero que gostem do video o Brian fez 90 kills já conseguiu mais neste mapa já passou a 100 kills num jogo em que eu estava apresente esse jogo irei metê-lo mais à frente no Youtube não o meti não o escolhi esse porque eu tive um problema a gravar e não me gravou o som esqueci-me de gravar o som do jogo mas está um jogo fenomenal brutal e acho que foi o jogo mais violento que eu fiz até hoje no Code Ghost mas esse video como disse irei pô-lo mais à frente no Youtube porque é um video em que se foram mandadas 6 camstrikes de Car Package nesse jogo foram mandadas camstrikes camstrikes, desculpe pela minha team pela team adversária foram 6 camstrikes camstrikes ao todo e todas de Car Package digamos já não houve ninguém que fizesse 30 kills foi tudo Car Package o Brian esse passou a 100 kills mas mais para a frente para já deixo-vos com esse gameplay de domination do Brian espero que gostem já sabem se gostarem apoiem o canal e outra coisa pessoal eu fiz umas mudanças no meu computador a nível de placa gráfica de processadores para dar uma melhor imagem aos videos gostava que vocês se fosse possível que me dessem um feedback a nível de qualidade de imagem que me dissessem se está boa o que é que posso melhorar a nível de qualidade de imagem por hoje é tudo pessoal espero que tenham gostado que gostem do video e se gostarem já sabem deixem-me um outro apoio ao canal e eu muito obrigado e até a próxima fiquem bem e aí a e aí a a e aí Atenção! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau!